Inteligência emocional e autoconhecimento A inteligência emocional e o autoconhecimento são duas dimensões intrinsecamente relacionadas, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e nas relações interpessoais. A inteligência emocional refere-se à capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros, enquanto o autoconhecimento envolve a consciência e o entendimento profundo de si mesmo, incluindo valores, crenças, motivações e limitações. O autoconhecimento é a base para o desenvolvimento da inteligência emocional. Ao conhecermos a nós mesmos, somos capazes de identificar nossas emoções e compreender como elas influenciam nosso comportamento e tomada de decisão. O autoconhecimento nos permite reconhecer nossos pontos fortes e áreas de melhoria, bem como entender como lidamos com o estresse, os desafios e as interações sociais. Essa consciência interna nos capacita a gerenciar nossas emoções de forma saudável e a responder de maneira mais equilibrada e consciente. A inteligência emocional, por sua vez, aprimora o autoconhecimento ao fornecer as ferramentas necessárias para explorar e compreender nossas emoções de maneira mais profunda. Ela nos ajuda a identificar os padrões emocionais recorrentes, os gatilhos que nos levam a determinados estados emocionais e as crenças subjacentes que moldam nossas reações. Ao desenvolver essa consciência emocional, somos capazes de tomar decisões mais informadas e alinhadas com nossos valores e objetivos. Além disso, a inteligência emocional promove a autorreflexão e a autocrítica construtiva, permitindo-nos analisar nossas ações e comportamentos à luz das emoções envolvidas. Ela nos desafia a questionar nossas reações automáticas, a considerar perspectivas alternativas e a buscar formas mais eficazes de lidar com as situações. Através desse processo de autorreflexão, podemos aprender com nossas experiências e nos desenvolver continuamente. O autoconhecimento também é essencial para o desenvolvimento da empatia, que é uma das competências-chave da inteligência emocional. Ao compreender nossas próprias emoções, somos capazes de nos conectar com as emoções dos outros, reconhecendo e validando seus sentimentos. A empatia nos permite ter uma visão mais ampla das experiências e perspectivas dos outros, facilitando a construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Além disso, a inteligência emocional e o autoconhecimento são fundamentais para a gestão das relações interpessoais. Ao conhecer nossas próprias emoções e necessidades, podemos comunicar de forma clara e assertiva, expressando nossas opiniões e limites de maneira respeitosa. Ao mesmo tempo, somos capazes de ouvir ativamente os outros, reconhecendo e validando suas emoções e perspectivas. Essa habilidade de se relacionar de forma empática e assertiva contribui para o estabelecimento de relacionamentos saudáveis e colaborativos, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. O autoconhecimento também é um fator importante na autorregulação. Emocional. Ao compreender nossas próprias emoções e padrões de comportamento, somos capazes de regular e controlar nossas reações emocionais. Isso nos permite lidar de forma mais eficaz com o estresse, a ansiedade e outras emoções negativas, evitando reações impulsivas e prejudiciais. A autorregulação emocional nos permite agir de maneira consciente e intencional, fazendo escolhas mais alinhadas com nossos valores e objetivos. A inteligência emocional e o autoconhecimento também estão diretamente relacionados ao bem-estar emocional e mental. Ao conhecermos nossas emoções, necessidades e limitações, somos capazes de estabelecer um maior equilíbrio emocional em nossa vida. Isso nos permite lidar de maneira saudável com os desafios e estresses do dia a dia, promovendo uma maior satisfação e qualidade de vida. O autoconhecimento nos ajuda a identificar e cuidar de nós mesmos, reconhecendo quando precisamos de apoio e buscando estratégias adequadas para o autocuidado. No contexto profissional, a inteligência emocional e o autoconhecimento são habilidades valorizadas e cada vez mais requisitadas. A capacidade de reconhecer e gerenciar emoções tanto em si mesmo quanto nos outros é essencial para uma liderança eficaz, para o trabalho em equipe e para a resolução de conflitos. Além disso, o autoconhecimento permite que os indivíduos identifiquem suas habilidades e interesses, fazendo escolhas de carreira mais alinhadas com suas paixões e talentos. Em síntese, a inteligência emocional e o autoconhecimento são habilidades interligadas que se complementam e fortalecem mutuamente. O autoconhecimento é a base para o desenvolvimento da inteligência emocional, permitindo que reconheçamos nossas emoções, comportamentos e padrões de pensamento. Por sua vez, a inteligência emocional aprimora o autoconhecimento ao nos fornecer as ferramentas necessárias para explorar e compreender nossas emoções de maneira mais profunda. Essas habilidades são essenciais para promover relacionamentos saudáveis, tomar decisões conscientes, lidar com os desafios e alcançar um maior bem-estar emocional e mental. Portanto, investir no desenvolvimento da inteligência emocional e do autoconhecimento é fundamental para o crescimento pessoal e para uma vida mais equilibrada e gratificante.